Soledadão Meu bem, se arruma e vista aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar Te leva pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pra um barzinho ou pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos pra um barzinho ou pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão 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 Já não há mais solidão